Se a ira de Deus não está chegando. Presta atenção isso aqui. Irmãos assumem namoro e criam polêmica na rede social. Nessa última terça-feira, dia 38, um casal de irmãos tornou público a sua relação amorosa por meio das redes sociais, no Twitter. Os usuários reconhecidos, tal, tal, dizem que não se importam com o que as pessoas têm a dizer, já que a relação é consensual. Ambos são adultos, a revelação gerou crítica aos irmãos e memes no caso. Olha só, está aqui a publicação em sexto. Nesse ponto, já não nos importamos com o que as pessoas têm a dizer. É consensual e somos dois adultos. Depois de manter tanto nossos afetos às escondidas, principalmente da nossa família, nós finalmente decidimos oficializar isso, sim. Eu estou namorando com a minha irmã. E aí, irmãos? Me diga. Eu falei esses dias lá na Alemanha, os alemães querem colocar letra Z lá na comunidade porque eles querem ter relação com animais. homens querendo ter relação com animais. Você tem pais que já são casados com filhos de sangue. Já tem na internet isso. E sendo que eles querem criar leis dizendo que o amor é livre e você pode casar com quem você quiser. Eu não sei, irmãos. Se esses pastor que pregam aí que Deus é amor, que Deus é misericórdia, eles entendem que isso atrai a ira de Deus. Mas agora, olha o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Califórnia. vai ser um refúgio lá nos Estados Unidos para os adolescentes e pequenos. Olha aí. A Assembleia Nacional aprovou a lei que impede criminalização de cirurgias e mudança de sexo e tratamento hormonais. A Assembleia da Califórnia aprovou uma lei com a finalidade de tornar o Estado um refúgio para pequenos trans. O texto prevê que os pequenos podem passar por cirurgia de transição sexual hormonal em oposição a outros lugares onde essa prática é vetada. Texas, Alabama, Louisiana, Ohio e Arizona. Se aprovada pelo Senado local, a lei proibirá a prisão de pais que submetam seus filhos a esses procedimentos. Além disso, as autoridades de tirar as crianças dos responsáveis que permitem as cirurgias. ONGs de canhota, como Equality California, e essas ONGs é tudo de Jorge Soros, irmãos, apoiam a lei estadual que descreve como esperançosa e considera que vai encerrar a criminalização de pessoas apenas por serem quem são. A Califórnia deve apoiar os pequenos e suas famílias, especialmente quando estão sob ataque em todo o país. E se o Senado estadual tal, 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 apresentou o projeto de lei. Os conservadores reagiram à medida ONG pais com verdades inconvenientes a respeito trans. Chamou. Olha só. Chamou o projeto de escandaloso. A maioria dos menores que solicitam tratamento de afirmação de gênero realmente sofre de disforia temporária típica da adolescência. se observou. Aí, olha só. Cirurgia para criança tal, tal, causa arrependimento. A adolescência, tem um nome aqui, 17 anos, foi bastante agitada. Aos 13 anos, ela realizou uma transição hormonal para elevar seu nível de tostesterona. Dois anos depois, foi além e removeu os seios para se tornar menino. Eu não entendia nenhuma das decisões médicas que estava tomando, disse a adolescente. Durante uma audiência no Parlamento da Flórida, em julho, ao se manifestar a favor de um projeto de lei que impede a vigência do programa Flórida Medicaide, na Casa Branca, a iniciativa federal propõe pagar por intervenções médicas para disforia de gênero. Passou a ser contra a transição de gênero tal. Por quê, meu irmão? Porque na adolescência é quando o ser está se descobrindo. Qualquer decisão tomada drasticamente pode gerar um transtorno para o resto da vida. Para o resto da vida. E a gente sabe que essa lei já estava no Brasil para ser aprovada no Partido das Trevas. foi derrubada pela bancada evangélica, por um monte de pessoas que se levantaram do bem no Brasil. Mas eles estavam querendo apoiar no Brasil que o SUS fizesse as cirurgias. O SUS. Eles queriam que o SUS fizesse a cirurgia de mudança de sexo. E eu vou dizer algo aí para todos vocês que esses casos vão triplicar e aumentar de uma forma assustadora daqui para frente. E tudo isso está atraindo para a Terra, está atraindo sobre nós a ira de Deus. De três a treze de junho, o pastor Carlos Cardoso e missionária Raquel Cardoso estiveram na floresta amazônica, Peru e Colômbia com o projeto Arrependa-se. Lá, Deus apresentou o pastor Aminadebe e a missionária Zio, que estão lá há mais de quinze anos fazendo missão nas tribos indígenas e nos ribeirinhos. Deus presenteou esse casal com o Ministério Semiar e com uma estrutura para retiros e eventos. E agora, um sonho de muitos anos de construir uma escola profética vai se tornar uma realidade. Junto com o projeto Arrependa-se, onde iremos lutar para capacitar índios e irmãos para o evangelismo e missões aos povos não alcançados e nos ribeirinhos, tanto no Brasil, na Amazônia, Peru e Colômbia. Deus vai operar coisas grandes neste lugar e você pode fazer parte desta obra, nos ajudando com suas orações, contribuições, indo conosco fazer essa obra missionária. e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.